Fala galera da Modern Games Hoje estou aqui para mostrar a vocês um vídeo comentado de GTA 4 na live E hoje irei mostrar um bug, um erro que tem no GTA 4, digamos assim Que você entra dentro do coração da estátua da liberdade Não é dentro do coração, você entra dentro da estátua da liberdade e você vê o coração dela lá Muita gente tem dúvida se isso existe ou não e hoje eu vou mostrar para vocês Eu vou aumentar um pouquinho aqui o TV, o volume da TV E vou chamar o nosso amigo Caio, que acompanha o blog também, para ele ir lá com a gente Deixa eu chamar ele aqui Com o pessoal da medicina aqui também Fala Caio Beleza, olha já está ali Então vamos lá pegar o helicóptero, vem Boa Quem que vai dirigindo? Quem que vai dirigindo? Quem que vai dirigindo? Beleza, vamos lá Tô Então, Caio vai dirigindo, nós vamos lá na estátua e vamos lançando a vocês Sim Ah, o Caio, ele também está fazendo uns vídeos para mandar para o nosso espaço E qualquer coisa ele também vai participar desse tipo de ódio Ódio corrente Vou baixar um pouco o volume da TV O que é muito alto Quem tem Xbox 360 e não tem GTA 4 Eu falo que não tem Xbox 360 Porque esse jogo é um jogo gasto Não tem como você ter esse jogo e não ter esse jogo Eu jogo ele quase toda hora aqui à toa assim com o pessoal Então, nós vamos lá Estamos chegando na estátua Eu acho legal esse aqui também, ó Várias visões Você segura o B E ele vai só Um random no caminho, ele manda uma câmera Você dentro da cabine Na asa Vocês conheci Então, agora ele vai se aproximar da estátua Eu vou pular Cuidarinho, Caio Ele tem mais a manha de fazer isso Também deixei com ele Ele já sabe fazer isso direitinho E eu não sei Tanto assim Vamos ter que se aproximar a hélice Um pouco Bem pouco aqui da estátua E chegar Vou pular, hein Vamos lá novamente então Ele falou ok O microfone comigo que vai ir lá me buscar Mas agora vai dar certo Eu pulei Deu uma antecipada no meu culo Acabei caindo, mas ele já está vindo me buscar O turismo particular é esse mesmo A gente manda e ele vem Cadê o C? Cadê o C? Quem joga CS Soulce e Counter Strike Soulce Pode ver que essa AK é muito parecida com a do Soulce E até a engine que fizeram para fazer o GTA 4 Acho que é da mesma família da que usaram para fazer o Soulce O CS Soulce Da Valve Então Cadê o C, cara? Cadê o C? Vem logo Vamos ver Cadê? Como eu sou um cara importante E cheio da grana Eu não tenho um carro particular Eu tenho um helicóptero particular, tá vendo? O cara vem e me busca Fica Parece que... Tudo lá Eu olho quatro, rapaz É o cargo, filho O cara Qual é? Qual é? A rádio do GTA 4 é essa daqui, viu? Eu falo que é a rádio do GTA 4, porque antes desse GTA 4 se lançava, todo dia eu via no site da Boxcar e via o meu vídeo todo dia. E tinha aquela musiquinha de início do jogo, e toca nessa rádio aqui, com essas bolas, sei lá do que é isso. Aí eu falo que é a rádio do GTA 4, porque toca a música original do jogo. Tem uma rádio de reggae também, clássicos. Aí, deixa eu colocar a pele da estátua. Esse barulho do bicicleta é bem chato, mas... Agora vai, chega mais perto. Estou tentando ver um lugar bom. Mas do outro lado, minha cara, vira o... Isso, agora vai mais pro lado. Quase que o bicicleta foi tudo, meu irmão. Ele falou aqui comigo na live que... Tem uma... Nesses quatro cantos da estátua, aí ele pode entrar mais. Então ele vai chegar mais perto. Esse aqui, né? Pulei. Galera, não tentem fazer isso sozinhos. Tentei fazer esses negócios um tanto de jeito sozinho. A maioria das vezes, quando eu pulei da helicóptero, aí ele se bateu no inimigo, que me mandou longe. Agora ele está pulando. Conseguiu? Conseguiu. Então vamos lá. Ah, deixa eu só mostrar onde que entra. Olha aqui. É nessa coisinha aqui que está escrito, ó. No hiding contents wheel. E aí você vê essa plaquinha e você pode entrar. Está falando que... Eu acho que não contém nada escondido neste... Nesta porta, neste local, sei lá. É esse local. Então, agora aqui eu seguro o Y. Para subir a escada. Seguro o A para o cara ir mais rápido. E lá está o coração da estátua. Vamos, cara. Bugou aqui, né? Mas beleza. Aqui está o coração. Tem umas correntes aqui. As artérias, as veias, sei lá. Muito legal esse... Esse, digamos, segredo do jogo. Né? Estão atirando aqui, não acontece nada. Mas é isso, galera. Valeu, galera. Até o próximo vídeo comentado. Valeu, galera da Brother Game.